E aí galera, isso mesmo, está liberada a passagem de veículos no viaduto da Duque de Caxias, que beleza hein, esse redão aqui ficou muito massa De camobie até o trefo da Euclione em 5 minutos, toma loucura isso aqui Pra quem vai entrar na Duque agora é só pegar a saída direita, até que enfim vai acabar mais esse congestionamento aí Ainda não vai ser 100%, porque as obras do trefo da Euclione vão demorar ainda bastante, porque está em torno de uns 13% que falaram Então vai longe ainda, mas já ficou muito bom Legenda Adriana Zanotto